Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre por que que os narcisistas vivem uma vida miserável, da onde tudo isso vem, da onde tudo isso começou, o que acontece eles vivem uma vida miserável porque eles vivem um falso self, eles vivem uma vida de mentira, eles vivem do ego lá na infância, pré-adolescência, eles mataram essa criança interior, eles deixaram de se amar, eles entregaram, desistiram deles mesmos e aí o que restou? Viver do ego, viver de algo que não é real, para tentar sobreviver o trauma, a dor tudo isso é de uma maneira inconsciente, mas o momento que você vira um adulto e já que eles possuem a consciência do comportamento deles e todos nós fazemos escolhas todos os dias das nossas vidas, é algo que eles possuem controle então continuar errando, continuar persistindo no erro, continuar querendo viver do ego, porque parece ser o caminho mais fácil projetar no outro, jogar no outro ao invés de olhar para si e fazer um trabalho de auto-reflexão se permitir cuidar, acolher essa criança que está lá dentro gritando desesperadamente por isso que eles são assim, eles agem e reagem da maneira deles transtornada porque a ferida está lá, a dor está lá a criança foi abandonada então é preciso ser feito esse resgate mas para eles isso é muito difícil, é muito doloroso imagina esse ego inflado até vou trazer aqui algo para vocês esse ego inflado essa proteção toda que foi feita para esconder essa criança vulnerável essa criança cheia de dor que está ali dentro então conforme a pessoa se acha um lixo seja lá o pai, a mãe ou quem foi, o trauma que foi na infância, bullying algo que envergonhou eles ao ponto deles pensarem, acreditarem que eles são uma porcaria que eles não são suficientes, que eles não são bons o suficiente então precisa ter essa grandiosidade esse ego inflado para sobreviver a esse vazio a esse sentimento de que não é nada de que não é merecedor, merecedora de nada então imagina o que é viver uma vida assim o ego, a pessoa, ela vive uma vida miserável quando ela está vivendo do ego o ego eu digo é o próprio inimigo são os pensamentos, são crenças que a pessoa crê que é aquilo sendo que não é então o que ele começa a fazer? ele começa a se identificar se identificar através das coisas, das posses das coisas que são fúteis que vão embora, que acabam que é tudo uma ilusão então vai ser um carro que eles vão ter vão ser posses, status, poder então eles não sentem nada dentro deles mas aí quando eles têm um carro bom aí o ego ele precisa competir o ego está sempre se comparando com os outros por quê? porque o ego precisa se sentir superior então imagina, a pessoa se identifica eu sou essa pessoa que tenho essa BMW vamos dar um exemplo aqui ou uma Ferrari esses carros bem caros e tudo enquanto ele está ali, só ele é um vazio, ele sente que ele é um nada mas ele dentro de uma Ferrari dentro de uma BMW é o cara, é a mina o ego faz isso só que a dor, a ferida está lá dentro pode vir o que for, o carro que for e aí vai ver um outro carro depois e aí vai continuar se comparando e vai precisar ter o outro por isso que é uma eterna insatisfação e viver uma vida miserável porque a pessoa vive frustrada ela nunca está feliz porque ela sempre vai ver que o outro tem e quer ter mais para poder se sentir melhor superior o ego precisa se sentir superior agora imagina, se todo mundo dirigisse uma Ferrari se todos tivessem Ferrari e aí, como é que ficaria esse ego? não ia existir então precisa disso e viver assim é infelicidade na certa não tem como ser feliz tentando ser melhor do que os outros porque ninguém é melhor do que ninguém eu vi um vídeo que eu achei muito interessante que dá um exemplo de que como se fosse um oceano e o narcisista a narcisista seria uma onda desse oceano só que eles ainda estão vivendo do ego então eles estão adormecidos eles ainda não estão acordados da Matrix eles ainda estão dormindo não estão ainda conscientes que eles fazem parte que eles são esse oceano eles não são só uma onda desse oceano então, enquanto ele está só se vendo ali como uma onda ele vai estar sempre olhando para as outras ondas viver uma vida de medo achando que as outras ondas a qualquer momento vai vir e tentar derrubar a onda deles vão estar sempre olhando as outras ondas porque se for um tubo se for uma onda maior vai querer ir lá e fazer melhor se a outra onda tem mais espuma do que essa onda que é deles nunca vai estar satisfeito sempre se comparando sempre tentando ser algo melhor e nunca conquistando porque isso não existe na verdade ele está competindo com o que ele é e eu trago isso para a gente entender melhor nós somos partes do mesmo corpo todos somos criados por Deus todos somente Deus tem o dom de criação então ele criou todos nós somos todos criaturas de Deus mas para você ser filho e filha de Deus para você ter a tua identidade verdadeira e destruir esse ego que é o que impede as pessoas de poderem ser felizes de verdade aí você vai saber que o teu valor ele é real opa eu ia estourar e já foi gente é isso que eu ia fazer olha eu ia usar o palito mas foi sem sem é sem querer aconteceu melhor assim né espontâneo enfim e ó quando você estoura esse ego quando você deixa de viver esse ego o que vem aqui ó é um diamante um diamante que Deus criou você para ser que essas pessoas não conseguem mais ver isso então passam uma vida vivendo o ego se comparando tentando ser superior porque na verdade se sente inferior não existe isso então uma pessoa que é feliz que não vive do ego que entrega sua vida a Deus e obedece a Deus e vive a vontade de Deus e não da carne e não do ego ele silencia essas vozes esses pensamentos ele ou ela né e sente a presença de quem ele é a essência a imagem semelhança do criador que é quem ele ou ela sempre foi e nasceu para ser enquanto a pessoa está desvinculada disso está afastada disso a pessoa está infeliz está morta já morreu vocês podem ver que todos os canais aí que tem os narcisistas Sam Vecnin e tudo mais fala que dentro eles são mortos não existe nada é um buraco é um rombo é um vazio e daí eles tem que criar esses personagens para poder se sentir alguém então imagina o que é viver assim é uma vida miserável infeliz frustrante 24 horas por dia e ao invés de se permitirem ir lá e tratar isso cuidar da criança que está ali desesperada pedindo socorro coloca essa coisa de lindo e maravilhoso linda e maravilhosa e passa uma vida destruindo os outros para poder se sentir menos mal com si mesmo com si mesmo tem uma frase que eu quero compartilhar aqui com vocês na verdade duas frases que eu acho muito importante e lindas profundas uma delas é do Augusto Curry que fala assim você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra caso contrário será um miserável ainda que seja um milionário e a de Albert Einstein diz assim se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor lembre-se que se escolher o mundo ficará sem o amor mas se escolher o amor com ele você conquistará o mundo e o amor é quem? amor é Deus Deus é amor Deus é vida quando a gente está nele conectado na fonte da vida é onde tudo flui é onde existe alegria onde não existe competição e sim unidade unidade em Cristo esse é o segredo essa é a verdadeira identidade nossa identidade que vem do nosso criador filhos e filhas amados de Deus só que com o pecado que entrou no mundo nós fomos afastados disso mas Deus enviou o filho dele para que nós pudéssemos novamente ter acesso a isso mas existe o livre-arbítrio e cada um faz a sua escolha o inimigo ele vai tentar ó pensamentos vai fazer de tudo para que você acredite que isso que é o bom prazer, diversão poder e muitas pessoas caem nisso se permitem acreditar nessa mentira por conta das dores por conta das feridas e por ser um caminho entre aspas parecendo ser o mais fácil mas é o que leva para a perdição para a condenação eterna para a eternidade no sofrimento para a segunda morte e Deus não quer isso para ninguém e sim que todos se arrependam e tenham a salvação a vida eterna e é isso gente eu deixo aqui essa mensagem de hoje no vídeo de hoje espero ter ajudado deixa aqui seus comentários se você tem algo a acrescentar coloque aqui também o seu like se você gostou compartilhe o vídeo com as pessoas que você crê que vai ajudar um beijo enorme a todos vocês no coração e a gente se vê em breve no próximo vídeo fiquem com Deus e até lá tchau tchau